Nesse vídeo vamos falar sobre esse easter egg já flopado aqui no servidor chinês, vamos falar também sobre as novas reivindicações pra galera tentar melhorar aí o Sang Seiya Awakening, o novo CR Serag Gêmeos e também vamos falar sobre os recadinhos aí do início do mês. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nang Sang Seiya Awakening, então bora lá. Pra começar, esse easter egg aqui, ele já é flopado? Por que ele já é flopado? Por que a gente já descobriu qual que é esse easter egg? E sim, o easter egg é a skin do Thanatos. Ou nem, mas a skin do Thanatos já tem no global. Sim, mas não tem no chinês. Então, aqui no chinês, eles estão informando sobre o lançamento dessa skin. Por que o que aconteceu? A skin do Hypnose e do Thanatos foi lançada primeiro na versão japonesa, porém, chegou a do Hypnose no global, né? Primeiro, quer dizer, chegou a do Hypnose, chegou o Thanatos no global e a do Hypnose foi pro chinês. E inverteram, né? O lançamento aqui das skins dos servidores. Então, agora eles receberam o Thanatos e nós, essa semana, recebemos o do Hypnose. E é isso. Nada demais esse primeiro easter egg. Outra coisa que a galera tá comentando aqui também é sobre o próximo CR, que tá aqui no desafio ártico. E pra quem não sabe, as últimas duas vezes, quem estava aqui no lado direito, foi o próximo CR. Aconteceu com Ayakos, aconteceu com o Shu Divino e agora tem o Defteros. O Defteros nem não sou, já vai ter o CR? Óbvio que não. Pode ser um easter egg de também ter um CR de gêmeos. E a gente sempre pensa em quem? Cano de gêmeos. Porque o Cano de gêmeos é o personagem mais antigo sem CR. Antigamente era o Shu Divino, né? Recebeu o CR e o Cano agora é o personagem mais antigo sem CR. Eu acho que colocar o Defteros aqui, porque não terá esse easter egg esse mês. Porque não faz sentido lançar um CR para o Defteros, concorda? E se fosse do Cano de gêmeos, poderia muito bem ter colocado aqui o Cano de gêmeos. Isso aqui, eu acho que é mais uma informação que será o CR de algum SS barra EX. Eu suspeito que possa ser o Odisseus, desde sempre, já que comercialmente falando, não faz sentido a galera fazer aqui o CR do Thanatos, porque o Thanatos é um personagem top tier, todo mundo vai querer investir nele, e o Odisseus não. Então se lançar um CR para o Thanatos, a galera só vai investir em um personagem que muitos já investiram. Agora, no Odisseus, ainda mais agora com o CR da Saori, muitos jogadores não estão gastando, fazendo investimento em livros no Odisseus. E se eles fazerem o CR do Odisseus, ele ficando quebrado, a galera vai investir no Thanatos, porque já é de praste, e também vão investir no Odisseus. Então, financeiramente, é melhor para a empresa fazer o CR do Odisseus, ou da Exclamação de Atena, que também não é tão vista assim nos duelos galácticos, beleza? Então, só que o Odisseus, a gente vem em menos exclamação, pelo menos eu. Lembrando que aqui não segue a ordem de lançamentos de SS, porque até mesmo o Poseidon, ele foi lançado primeiro que o Hags, tá? Outro detalhe aqui que eu gostaria de falar para vocês, que hoje é dia 1º, né? Então já resetou também a Torre do Selo, fica ligado aí para você, até domingo, fazer a sua Torre do Selo também, ok? Amanhã também teremos o PvP Mili, e eu já tenho o vídeo do PvP Mili aqui do canal. Então eu vou deixar nos cards, caso vocês não viram e quiserem ver aí as minhas gameplays do PvP Mili, ficará aí nos cards. Agora, eu gostaria de passar para vocês a nova nota de protesto, da conta da empresa, né? Para eles melhorarem aí as formações do jogo. As formações não, né? Melhorarem o jogo como um todo. Eu vou passar a minha opinião, né? Independente se eu sou a favor ou não, até mesmo para quem quiser apoiar essa causa, que eu acho super válida, para favorecer tanto o PvP quanto o PvP, mas vou passar o meu ponto de vista aqui também, ok? Então, beleza. Aviso oficial, e eu não sei nem se é oficial, mas é o que está circulando aí também, tá, galera? Então, bora lá. Somos um grupo de jogadores do Jamiel, embaixadores em toda a comunidade do jogo. Nós, donos de contas de servidores das Américas, estamos humildemente, mais uma vez, tentando contato pacífico com a empresa, colocando nossas reivindicações e sugestões para que o nosso jogo possa melhorar. Então é super válido sempre nós recorrermos à melhoria do jogo, já que a gente gosta tanto dele e não queremos parar de jogar, mas queremos que ele dê uma melhorada. Então, isso aí é super válido. A situação é essa que, do último mês, até o dia de hoje, se tornou mais preocupante e afastou ainda mais jogadores. E, mais uma vez, dizemos que estamos aqui unidos, pois estamos preocupados com a situação atual em relação ao Sankseye Awake. Com toda a nossa boa vontade de contato com a empresa, em momento algum tivemos um retorno positivo. Adeusinho, maioria das empresas nem respondem. A GT, inclusive, é a empresa que mais responde, mesmo que seja de umas respostas toscas, mesmo que seja, às vezes, algumas respostas que não fazem sentido, mas ela, pelo menos, mostra que, ó, ela está respondendo. Eu não vi isso na maioria das empresas, e de gacha que eu já joguei, nenhuma. Eu vi isso acontecer. A GT de gacha, ela está bem acima, quer dizer, está top tier, assim, para falar a verdade, no quesito respostas da empresa, não é as respostas ideal, mas é melhor do que deixar no vácuo, né? Pelo menos a gente consegue entender algumas entrelinhas lá no que eles estão respondendo. Aqui já vem uma coisa que eu gostaria de passar para vocês, é o preço, ele sempre vai ser em dólar. Se eles diminuírem o preço para a América Latina, eles estão diminuindo os preços para os japoneses, que já compram barato, eles vão diminuir os preços para os europeus, que já compram barato, vão diminuir o preço para os americanos, que já compram barato. O problema é a moeda de onde você mora. Então, a América Latina tem uma moeda lixo, né? Comparado às moedas internacionais. Então, por isso que eles não vão diminuir o preço, porque os brasileiros compravam lá na Argentina, mas os americanos também compravam lá na Argentina, né? Isso aí, obviamente, todos os P2W que vão pesquisar, que vão investir, vão comprar no lugar mais barato também. Então, da mesma forma que brasileiro compra barato, um americano que ganha aí 5 mil conto em reais, né? Comparado ao nosso salário mínimo, que é mil conto. Então, só para vocês verem o preço para eles. Não estou querendo dizer que ah, custo de vida lá é melhor ou é pior, mas o custo que se... do tanto que... a comparação do salário mínimo brasileiro para o japonês. Para o japonês, não, para o inglês. O japonês é pior, né? Porque os japoneses ganham equivalente a 10 mil reais por mês. Então, olha a diferença de como fica muito mais barato para eles. Saca? E eu sei que, logicamente, os preços variam de custo de vida do local, mas para game é muito mais barato para eles. Então, é por isso que a GT, ela aumentou os preços. Porque até mesmo, eles têm um relatório de tanto que a América Latina compra, tanto que a América do Norte compra, tanto que a Ásia compra. E eles estão fazendo, talvez, algum teste para avaliar se vai ter queda nos... como falam? Nos americanos e nos asiáticos, que provavelmente devem comprar mais do que a América do Sul. Embora eu ache que a maioria dos jogadores são América do Sul, mas a maioria dos jogadores são free-to-play. Ou seja, né? É indiferente. Se está caro, está barato, o free-to-play não vai comprar. Mas, enfim. Então, eu espero que vocês tenham entendido, mais ou menos, o porquê que eles estão querendo... Eles não abaixam o preço. Porque se eles abaixarem o preço para a América Latina, abaixa o preço para quem já paga barato, que é os asiáticos e o resto, né? Só a África e a América do Sul, que é lixa e nem moeda. Continuando aqui, ainda tem toda a situação dos eventos gratuitos, do jogo, que vem diminuindo cada vez mais e fazendo com que os jogadores, que não gastam o jogo, fiquem cada vez mais desmotivados em continuar. Eu, para falar a verdade, eu não sinto tanta diferença, assim, na parte dos eventos free-to-play. Tem vezes que vem bem, tem vezes que vem ruim, e a vida, né? Eu não vejo tanta discrepância, assim, no quesito dos eventos, tá? Mas vai ter um outro momento aqui que eles vão falar, e aí eu concordo também, referente a eventos free-to-play. Mas, continuando aqui, e junto a isso, os novos personagens têm tido um custo muito elevado, prejudicando a todos, principalmente os jogadores que não têm condições de gastar no jogo, mas que são de extrema importância para a vida útil do mesmo. Aqui também tem uma outra coisa que eu não concordo tanto, assim, o Death Terus vai vir aí com custo razoável, né? Para ser jogável. A Pandora vai vir com custo razoável também. Só o Sukiyo, que veio fora aí da curva, sendo tipo um milo divino, então tem que upar bastante. A Sasha também, ela jogando 5-5-1, é um upskill, que tipo, a Lone é muito mais caro, né? Por exemplo, então eu não vejo que os novos personagens são personagens mais caros, mas obviamente todo personagem vai ser top e tudo 5, né? Mas para nós, que somos free-to-play, eu pelo menos, eu não tenho personagens tudo 5 até hoje, inclusive, e eu consigo jogar, né? nos meus ranks, né? Até o Imortal de Boaça com os meus upskill, e é isso. Eu não vejo, isso aqui eu já, né? Não faz muito sentido para mim, igual eu disse para vocês, mas obviamente eles estão querendo argumentar que eles querem personagens mais baratos, né? Mas o único que saiu da curva é a Comandante Pandora, que é o melhor custo-benefício do game atualmente, já que ela é a única personagem que precisa de uma skillpada para rodar. Tivemos o Campos Divino também, que é outro personagem até razoavelmente barato, o Albafx, então, tá vendo? A maioria dos personagens dá para jogar com 20 livros, mais ou menos, né? Agora, se você quer participar do Jamiel, joga com todos 5, aí realmente você vai ter que esquipar um para ter outro personagem com 5, né? Isso aí já é uma coisa desde o início do jogo, inclusive. Enfim, então vocês perceberam que a média de livros normalmente está a mesma coisa, pelo menos para mim. Inclusive, deve ser, eu nem preciso parar a skillpada. Delícia, né? Então, continuando, fora o fato de jogadores terem sido prejudicados pelo fato de uma atualização em que o jogo parou de funcionar em vários modelos de telefone e tal situação não foi resolvida até o presente momento e mais uma vez, quem será prejudicado foi a comunidade. Isso aqui eu já concordo plenamente. O jogo, ele é muito mal otimizado, né? Eu, por exemplo, já baixei o Genshin Impact no meu celular, que é um jogo muito mais pesado, em questão de gameplay mesmo, e ele roda bem mais fluido do que o Sunset Awakening. O meu emulador, velho, quando eu ativo aquele plano da Atena, ele dá uma travada. Eu acho isso muito tosco o sinal, né? Eu consigo rodar o jogo de Playstation 4 aqui de boa no meu computador, mas a Atena, ela trava toda vez que ela usa o plano. É muito tosco isso, né? Diga-se de passagem. Só o único que eu vi que não trava é o do Dante. Continuando, diante de todos os fatos apontados e tantos outros confuscam, o brilho desse que é certamente é o melhor jogo de Sang-se-ia já criado, também concordo, por isso que eu estou jogando ele até hoje, já faz quase três anos, viemos mais uma vez pedir uma revisão dos valores dos itens do jogo e pedimos considerar uma redução de 50% dos valores. Fato este, que dará a possibilidade para que mais jogadores possam financiar o jogo, certamente aumentará consideravelmente as receitas da empresa. Pedimos com todo respeito que leve em consideração nossos pedidos e esperamos uma resposta positiva por parte da empresa. A empresa, ela já falou que ela vai lançar promoção, ela não está lançando? Ela não está lançando. Mas da mesma forma que eu disse sobre a moeda, que ela tem que balancear a moeda no âmbito global e não no âmbito regional, já que, né, os americanos, asiáticos, os europeus vão tudo conseguir achar o lugar mais barato, então eles vão querer equilibrar e provavelmente a GT, ela está ciente disso e com a queda do investimento dos players, provavelmente ela vai fazer um reajuste de preço. Então não é que tem que diminuir aqui o, por exemplo, um pacote de livro que hoje custa, sei lá, acho que é 100 conto um livro, aí eles vão lá e colocar, vai ter uma promoção um livro agora com 50 conto, por exemplo, eles não vão diminuir o preço médio dos pacotes, mas sim, deve lançar algumas promoções pontuais e também no mercado, também algumas atualizações de preços pontuais, tá, para que, ah, esse mês aqui a gente está precisando arrecadar mais dinheiro, o que a gente vai fazer? Vamos lançar mais promoções e é assim que jura o fluxo de quem vende, quem é vendedor, quem trabalha com setor de venda, sabe, aumentou o preço do meu produto, eu preciso vender, vou ter que lançar promoção, provavelmente a GT vai lançar essa estratégia, com a queda, né, da compra dos jogadores e dos produtos da GT, ela vai lançar mais promoções, ok, eu acredito que vai ser isso, mas se não tiver, tipo assim, ah, teve 20% da queda de compra dos jogadores, mas a gente aumentou 50%, então, acaba que a gente vai sair no lucro, se você somar a perda de compradores, mas com aumento de preços, aí eles talvez nem alterem, porque a galera que parou de jogar, mas a galera que ainda está financiando ainda o jogo, comprando pacotes no jogo, vão compensar a galera que parou de jogar, então tem esse porém também, que a GT provavelmente está avaliando, lembrando que a GT, ela deu, ela fez essa alteração tem um mês ou menos, então está ainda muito recente, ela ainda vai fazer o seu balanço do mês, talvez ela possa querer esperar dois, três meses para fazer balanço, só que a galera está querendo que ia para ontem, tipo assim, por exemplo, ela fez agora, primeiro de julho, amanhã a gente vai fazer reajuste, no dia dois de julho, a galera está fazendo já um protesto, tipo assim, a GT não tem os dados do prejuízo que ela está tendo, então, se ela não tem os dados do prejuízo que ela está tendo, como ela vai fazer um plano de ação para reavaliar os preços, está sacando? Obviamente, é super válido mostrar o descontentamento da comunidade com os novos valores, obviamente, mas a GT, ela não vai fazer algumas alterações rapidamente sem ela ter a sua resposta, ficou viável fazer o ajuste? Eu estou ganhando mais com ajuste? Lembrando que isso prejudica mais a América do Sul e África, tem uma moeda podre aí no mercado internacional, mas se os asiáticos, se os europeus e os americanos norte, estão sobrepondo o prejuízo que a gente vai ter da América do Sul negativo, eles não vão fazer alteração, mas se os americanos, os europeus e os asiáticos pararem de comprar, possivelmente, a AGT vai fazer algum plano de ação e um reajuste de preço para menos, com menos compra, mais promoções. Com mais compra, talvez vai manter o preço como é hoje. Continuando, requeremos também a restituição mais justa contemplando principalmente ao público free-to-play, no caso, o eu, do jogo. Emporos sem preços inflacionados, isso eu concordo, porque, tipo assim, aumentou alguns produtos, Baú, por exemplo, quando lançou, Baú era 5, 6 gemas, hoje já é 9, o Baú flopado, o Baú top era 8, 9 gemas, hoje já é 15, o Baú top não, o Baú que vem peça garantida. E o Baú de peça selecionável era 15 gemas, se eu não me engano, hoje já é 30 e nem vem mais. Diga-se de passagem, o Baú selecionável, né? Você troca 30 gemas, escolhe uma peça que você quiser daquele personagem que você fez na troca limitada, né? Troca justa, esse exemplo, Pedra do Lune, que inflacionou, na era 5 gemas, caixa de reparo atualizado com peça, escolhe do último reparo, que até hoje eles ficam só fazendo anos doce com as últimas peças, né? E quando lança, lança Baú flopado de 9 gemas, que eu não compro aqueles Baú flopado, né? De 9 gemas. transparência da empresa com a comunidade, como eu já disse, a GT, ela é a que dá mais atenção de todos os jogos que eu já joguei, mas a transparência não é aquelas coisas, né? A gente tem que pegar ali nas entrelinhas o que ela quis dizer quando eu sempre faço algum vídeo, né? Comentando sobre, às vezes eu comento, eles quiseram dizer isso, eles falaram isso, eles quiseram dizer isso. Eventos de skins mensais, skins novos no login dos 22 dias, manter os prêmios em dobro, ó, referente a skins, é porque tem aquele lance de, se não todos os Free to Play vai ter todas as skins, e eles não querem que os Free to Plays tenham todas as skins, então eles vão colocando uma vez ou outra uma nova skin, eles lançam tipo uma skin nova por mês, Free to Play, e a gente vai recebendo uma skin nova todo mês, né? Tá vendo que a matemática não bate, mesmo que Free to Play tem 500 skins que não alcançaram o Space 1, é porque eles usam essa estratégia, que se eles lançassem uma skin nova todo mês, aí a gente alcançaria o Space 1 facilmente, mas eu acho que a cada dois meses lançar uma skin inédita para o Space 1, e ir resgatando skins antigas para os jogadores novos também, né? Porque eles não repetirem skins, os jogadores novos não pegam as skins já lançadas, aí fica atrasado, e deixar mais próximos os Free to Play com os eventos de skin, né? Que vem o evento do Looney, e no momento só vem o evento do Looney com skin também, para dar uma acelerada nesse atraso que os Free to Play tem, mas a gente, Free to Play sempre vai ficar muitos skins atrás, esse é o objetivo, eu entendo, e por isso que, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, e é previsível que isso aconteça. Manter os prêmios em dobro, acesse a pedra de ativação de visual pois retiram do jogo, cara, pés de ativação de visual acho que poderia melhorar, a gente já tem tanta pouca skin, e mesmo que a gente vá pegando skin que não tem nem como upar também, é bem tosco, inclusive na loja estrela, eu deixo de comprar aquela de 2 mil poeira, sei lá, sei lá como que chama, para pegar a pés de ativação que é caríssima, Você troca um upskill por cinco pés de ativação, cara, pra caramba. Restituição de pedra de cosmo de volta aos tiros diários, isso também eu acho que é super válido, né, pra quem não sabe, é criar o cosmo, né, duplo speed e tal, antigamente tinha, todas as 60, 100, 200, se eu não me engano, tinha lá algumas pedras no lugar de cosmo, cara, quem se importa com cosmo, velho? Não, se fosse cosmo top que você selecionava, não é cosmo que você pega no altar, né, enfim, então eu acho que é super válido trocar também, ou colocar algumas outras coisas, eu poderia colocar pedra do Lune, pra dar até mesmo uma, tipo uma pedra toda semana, né, diferente, a pedra da benção da recarnação, pedra do Lune, mesmo que seja só uma, saca? Então, tipo, até 200 tiros vai dar 3 pedras do Lune, cara, nem todos jogadores vão dar 200 tiros no mês, tipo, ah, veio o banner do card, cara, eu não vou dar 200 tiros no banner do card, eu vou pegar 3 pedras do Lune, sacou, mas poderiam colocar, eu acho isso super interessante, e é isso, né, e quem gastar 200 de tiros todo, todo banner, provavelmente vai ter que comprar Pay to Win gema avançada, que vai ficar sem gema também, né, então continuando aqui, restrição de pedra de cosmos, de volta ao tiro diário, reajuste de premiação na loja de honra, né, que isso aqui, é, isso aqui não é somente na loja de honra, mas um, todo mercado em geral precisa dar uma atualizada, né, nos coração, por exemplo, aqui também eles precisam dar uma atualizada, né, aqui tudo eles precisam dar uma atualizada, todo cosmo que é padrãozinho, né, atualiza só quando lança um cosmo novo, mas todas as outras abas aqui, tirando essa aqui que não tem no global, né, que é Pay to Win, é, precisa de dar uma atualizada, essa aqui, cara, tem 5 campos de, vai colocar aqui, né, mas, enfim, continuando, vamos para a finalzinha aqui, ó, é, versão Lick para aparelhos com configurações mais fracas, nem sequer versão Lick, mas acho que deve ser uma versão mais simples, e principalmente redução de 50% dos valores dentro do jogo, que aqui eles estão reforçando, né, enfim, vamos finalizar, conforme expresso, anteriormente, queremos continuar jogando este jogo nos próximos anos, mas também queremos ser levados em consideração pelos editores, criadores do jogo, o que não acontece há muito tempo e é fundamental para o sucesso do jogo. E essa aí foi as notas de reivindicação, tá, esse aí é o meu ponto de vista sobre o que eles estão querendo reivindicar, eu acho super válido, como já disse para vocês, né, esses protestos é muito importante para que a empresa verifique a satisfação dos seus jogadores também, é muito importante que vocês também abrem ticket, sempre tem na descrição dos vídeos como enviar o site, né, para abrir ticket para eles também, então, pega esse texto, se eu lembrar, vou deixar no comentário fixado, dá o Ctrl C, Ctrl V, manda para eles, para eles ficarem cientes dessa informação também. Obviamente, qualquer conquista que eles conseguirem referente a esse protesto vai ser benéfico para todos os jogadores, tanto o P2W, quanto também o Free2Play, e dando uma pincelada aqui no servidor global, graças ao protesto, né, o primeiro processo e reclamações do que eles fizeram anteriormente, aqui nós, todos os jogadores, receberemos aí acessos mensais com recompensas dobradas, um livro azul extra, muito importante para o Free2Play, para quem ainda não tem todos os CRs fechados, mais um baúzinho aqui, mais uma skin, se eu não me engano, manipuladora do luar é da Artemis, que é uma skin aí muito boa, né, porque se eu não me engano, não chegou ainda para Free2Play, manipuladora do luar, então é isso, galera. E por que que a GT, né, ela deu aqui os acessos mensais em dobro? É um pedido de desculpas, né, ela viu, ela reconheceu que ela estava errada, e assim, ela está tentando passar a nossa mãozinha na cabeça com algumas recompensas, não seria a forma que a gente gostaria, mas a gente está sendo beneficiado com esses protestos, e o mais importante, mostrar para a empresa que realmente ela está errada, né, então todas as aquelas reivindicações, alguma coisa a GT pode ter a reflexão, e é isso que a gente vai aguardar nas próximas semanas. Então reforço aqui, independente se você concorda ou não com esse protesto, saiba que qualquer conquista que eles tiverem com esse protesto, vai ser benéfico para toda a comunidade que pode favorecer tanto os Pay to Win com a redução de custos, como os Pay to Play com mudanças em evento, aprimoramento nos eventos, fazendo alterações para melhor nos eventos Pay to Play também, e dependente se vai beneficiar mais Pay to Win, se vai beneficiar mais Pay to Play, qualquer alteração que eles fizerem graças a esse protesto, também abre portas para que nós tenhamos oportunidade de futuros protestos ganharem alguma coisa, ter reivindicações atendidas em futuros protestos também, beleza? Então é isso galera, eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, comentem aí o que vocês acham do protesto, o que vocês concordam, discordam, o que vocês complementariam nesse protesto, também não esqueçam que para você reforçar nesse protesto, mande ticket para GT também, o Facebook não cola tanto, já que o Facebook é terceirizado, mas se quiser dar uma reforçada lá também, fique à vontade que aí a galera do Face passa para a gente recente e a GT, tá certo? E é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o bate-papo do vídeo de hoje e para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter alguns de carros nos cards, como o vídeo do meu PVP Melee 4x4 e também dos novos personagens, né galera? Vocês já viram aí da Yuzurirra do Defteros para se preparar para semana que vem sobre ele, se você vai pegar ele ou não e também tirando dúvidas sobre a Pandora e o Defteros, o que cada um dá de diferencial aí para a sua conta. Se vocês não viram esses vídeos, todos estarão nos cards no próximo vídeo, fui!